Aqui no programa Mercado Aberto você encontra muitas facilidades em compra, você vai direto ao produto, por exemplo, aqui na APS você procura estilo, conforto e qualidade, você encontrou então produtos Artelacê, é isso mesmo? É isso, Júnior, nós temos o produto da Artelacê, 250 fios, o que quer dizer isso? 250 fios são fiação por polegada quadrada, no teatro de tecido, que forma um produto de alta qualidade, de acabamento de excelente padrão. Trazendo mais conforto para o seu usuário, é isso? Sem dúvida nenhuma, um toque excelente. E na linha Artelacê, quais são os produtos que a APS tem para oferecer para o seu cliente? Na linha Artelacê a gente tem edredons, cobreleitos, fronhas, almofadas, tem inúmeros produtos para você vir e deixar a sua cama mais bonita. Olha só, então para você que está procurando um produto de qualidade, você tem que vir aqui na APS, que fica na Avenida Brasil 95, ao lado da Galeria Central. Agora vamos falar sobre as formas de pagamento, quais são os cartões que a APS aceita aqui nesse produto? A APS aceita, o Visa, Mastercard, Banri Compras, quero, quero, tá? Se crede também, a APS está aceitando, tá? E cheque também para todas as condições de pagamento. Olha só, então para você que quer comprar, você tem que vir aqui na APS aproveitar. Qual o telefone de contato aqui? 3-313-3711. Fecha ao meio-dia a APS? A APS não fecha ao meio-dia. Olha, então para você que está aí, né, ali no meio-dia tem aquele tempinho, vem aqui na APS, que fica na Avenida Brasil 95, ao lado da Galeria Central. E o Mercado Aberto continua. E aí service�se o meio-dia. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto